Pra eu poder falar sobre a gestão de pacto, eu preciso contar um pouco da minha história. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like e também se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de gestão. Não sei se as pessoas já sabem, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Eu sou mineiro aqui de Belo Horizonte e comecei a trabalhar numa oficina de carro, chamada Oficina Viaduto. E trabalhava, estudava de manhã e trabalhava à tarde como office boy. Fiquei lá um ano, dos 14 aos 15 anos, com 15 anos eu fui pro almoxarifado dessa oficina. E comecei a trabalhar no almoxarifado, fiquei lá dos 15 aos 17. Foram três anos, espetacular, comecei a trabalhar, carteira assinada ali, era funcionário. Mas comecei a ter minha responsabilidade logo cedo e tomei gosto pelo trabalho. O meu pai sempre foi um grande incentivador pra eu poder trabalhar cedo. E ali eu comecei a ter a relação com o mundo empresarial. E aí logo depois eu tive a oportunidade de morar fora, um ano, voltei e mudei pra Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é uma cidade do interior da Bahia e lá eu fui vender carro. Mudei pra lá com 19 anos e fui trabalhar na concessionária Mirai Veículos, que era a concessionária da Mitsubishi. Uma concessionária recém-inaugurada logo quando abriram ali as importações pro Brasil. Essas concessionárias, essas marcas começaram a vir pro Brasil. E também fiquei lá dois anos, depois mais três anos na Fiat, na Cambuí Veículos. Do mesmo grupo, o mesmo dono, Edmundo Cardoso. E ali, cara, eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Foi a decisão mais importante, talvez, que eu tenha tomado na minha vida até hoje. Que foi a decisão de empreender, de me tornar empreendedor. Ter o meu próprio negócio. E por que eu tomei essa decisão? Porque eu via a vida que o meu patrão tinha, o Edmundo Cardoso. O cara, poxa, tirava três, quatro férias ao ano. Sempre uma férias internacional. Viajava com a família, os filhos o melhor colégio. Morava na melhor cobertura da cidade, sempre andando de carro importado. Chegava pra trabalhar segunda-feira ali por volta de dez horas, onze horas da manhã. Quatro horas da tarde a sair, ia pra academia, ia jogar o tênis dele, que ele jogava tênis. Final de semana tava sempre fazendo o hobby dele, que era correr vaquejada. Tinha fazenda, enfim. Então eu olhava pra aquela vida e falei, cara, eu quero essa vida pra mim. Não era como inveja, era como admiração. Uma pessoa que eu admiro muito, o Edmundo. Um cara fantástico, um grande amigo, um amigo muito grande da minha família e do meu pai também. E que realmente eu tenho uma admiração muito grande. Eu falei, poxa, eu quero também poder ter usufruído do dinheiro, né? E do que o resultado que uma empresa positiva gera pro dono dela. Então eu tomei a decisão de ser empreendedor ali, cara, de montar meu próprio negócio. E já ganhava um belo salário. Vendendo carro, eu ganhava ali em torno de doze, quatorze, quinze mil reais por mês a valores de hoje. Então eu comecei a juntar uma grana, comecei a fazer uma certa economia pra poder abrir o meu próprio negócio em determinado momento. Aí depois de cinco anos que eu estava lá trabalhando, conversando com meu pai por telefone. Falei, pai, quero montar uma empresa pra mim. Ele me deu apoio, só que aí no final da conversa ele falou, senhor Leão, em vez de você montar uma empresa pra você, pegar o seu dinheiro e investir numa empresa nova, por que você não vem trabalhar pra mim? Falei, cara, eu não quero trabalhar pra você, né? Eu quero ter o meu próprio negócio, trabalhar pra alguém e eu continuo trabalhando aqui em Vitória da Conquista. Sou super feliz aqui, ganhando bem, adoro aqui. Porém, eu quero ter meu próprio negócio. Eu falei, então faz o seguinte, em vez de você montar uma empresa, você se torna sócio meu na empresa que eu já tenho. Pega o seu dinheiro e investe aqui na nossa empresa, na minha empresa. Aí a conversa mudou, né? Eu vou ser dono do meu próprio negócio. Aí eu fiz um acordo com meu pai, me tornei sócio dele e mudei pra Porto Seguro no dia 18 de abril de 2000. Véspera de 500 anos no Brasil, Porto Seguro tava aquela festa toda e etc. E aí eu cheguei lá pra poder administrar o Hotel Navegantes. Foi uma empresa que o meu pai montou, um hotel que ele inaugurou. Meu pai foi pra Porto Seguro em 82, passeando, mudou pra lá em 83 e o hotel foi inaugurado no final de 83. Então já era uma empresa que existia 17 anos. Você tem uma ideia, esse hotel foi o quinto hotel a ser construído em Porto Seguro. Hoje tem mais de 800. Nós chegamos lá, só tinham quatro hotéis. E aí, cara, eu fui, cheguei, empresa já com 17 anos de idade, imagina, topei na hora, né, a proposta que o meu pai me fez. Morar em Porto Seguro, na praia, dono de uma empresa que já existia há 17 anos, uma empresa que vinha dando resultados positivos, que vinha só crescendo e etc. Enfim, aí eu fui, mudei pra Porto Seguro e comecei a administrar o hotel. Seis meses depois que eu tava lá, meu pai já aposentou, pendurou as chuteiras e deixou a gestão da empresa 100% da minha responsabilidade. E, cara, naquela época eu tomei uma decisão que era pra facilitar o meu trabalho. Eu tomei a decisão de morar no próprio hotel. Então eu peguei dois quartos que tinha no hotel e fiz um quarto, sala, cozinha, né, uma suíte um pouco mais estruturada pra poder morar. Eu era solteiro na época ainda, não tinha família e comecei a morar no hotel. E, cara, eu queria ser empresário, como eu falei, porque eu via a vida que o Edmundo tinha e, como admiração, eu queria ter aquela vida também. E eu falei, poxa, qual que é a vida, né? Ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, ter mais liberdade de horário, né? Poder passar mais tempo fazendo meu hobby, meus esportes com família e etc. E poder viajar, né? Então era isso que eu via como empresário. Eu, como funcionário, não conseguiria aquilo nunca. Por quê? Funcionário, eu tenho que bater cartão, chegar de 8 às 18, trabalhar 8 horas por dia. Final de semana, sábado, também tinha que estar trabalhando. Sempre ia ter um limite de ganho ali. E ia poder tirar apenas uma férias ao ano. Não ia conseguir tirar mais férias. Então, pra eu poder ter mais liberdade, ganhar mais dinheiro, tirar mais férias, eu tinha que ser empresário. Cara, passou um ano, eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida como empresário. Foi justamente o oposto que começou a acontecer. Eu parei de trabalhar de 8 às 18, como funcionário, e comecei a trabalhar de 6 horas da manhã até 10, 11 horas da noite. Todos os dias, literalmente, de domingo a domingo. Então, naquele primeiro ano, durante 365 dias, eu trabalhei em torno de 14, 16 horas por dia. E trabalhava muito mais do que qualquer funcionário meu. E como eu tinha tomado a decisão de morar no próprio hotel, o que acontecesse meio-dia ou meia-noite, pegava um telefone pra me ligar, pra poder resolver problema. Mas isso não foi o que mais me chamou atenção, cara. Eu sempre não tive problema de trabalhar muito, sempre gostei, inclusive, muito de trabalhar. Mas duas coisas me chamaram mais atenção. Eu era funcionário já desde os meus 14 anos. Então, eu já tinha tirado ali em torno de 10 férias. Pela primeira vez, eu trabalhei um ano inteiro e não consegui tirar férias. Foi eu me virar empresário, me tornar empresário, que as férias desapareceram. E olha que eu tava morando numa cidade que todo mundo ia tirar férias. Exatamente. E eu não conseguia tirar as minhas. Mas teve uma coisa que mais me chamou atenção. Foi que durante aqueles 12 meses, além de eu ter trabalhado todos os dias, e isso não é exagero, de forma literal, a minha empresa não fecha. O hotel fica aberto 24 horas por dia. Então, eu trabalhava de domingo a domingo. Mas, depois de 12 meses, cara, eu havia pagado o salário de tudo e de todos. Mas, tinham meses que eu não conseguia pagar o meu salário. Me faltava dinheiro pra eu pagar as minhas contas. Aí, eu falei, poxa, isso não tá fazendo sentido mais pra mim trabalhar o dobro do que eu trabalhava antes. Não conseguir tirar férias e ainda não ganhar dinheiro, trabalhar de graça? Não quero esse negócio pra mim, não. Pai, tá aqui a chave do hotel, meu amigo. Tô indo embora, vou voltar a vender carro. Só que, cara, eu queria ser empresário. Eu sempre fui uma pessoa muito autocrítica. Eu falei, o que eu tô fazendo de errado? Por que tem pessoas fazendo a mesma coisa que eu faço, que estão tendo resultados positivos, que estão tendo mais qualidade de vida e eu não tô conseguindo? Então, ali eu comecei a estudar. Procurar saber onde eu estava errando. E aí, passou mais um ano. Já tava no segundo ano em Porto Seguro. Era julho de 2002. Eu tava na Associação Comercial de Porto Seguro. Eu era diretor da Associação Comercial. A gente tinha montado uma diretoria dos Jovens Empreendedores de Porto Seguro. Chamava Diria Jovem, a pedido da Eliana Jorge, que era presidente lá. E aí, a gente tava lá numa mesa de diretoria, numa reunião, e tinha um folder em cima da mesa, convidando os diretores a ir em uma palestra de empreendedorismo, de gestão, que ia ter em Porto Seguro. Aí, eu cheguei lá, olhei o folder e tal. E tava lá. Aumente as suas vendas, recupere o seu lucro, tem uma equipe que vista a camisa da sua empresa. E tinha uma frase que me fez ir à palestra. Recupere o prazer de trabalhar pra si mesmo. Essa frase tava nesse folder. Aí, eu falei, poxa, ser esse palestrante. Falar o que eu tenho que fazer pra aumentar o meu lucro, ter uma qualidade de vida melhor, e recuperar o prazer de trabalhar pra mim mesmo, eu vou lá ver o que ele tem pra gente falar. Com certeza. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. E eu fui na palestra. Quando eu cheguei na palestra, cara, eu conheci o Elton Petler, que era o palestrante e o fundador e presidente do IDEA Brasil, que é o Instituto Desenvolvimento Empresarial, empresa na qual eu associo, sou sócio do Elton, e a gente tá com esse projeto aqui, inclusive, através desse podcast. Aí, eu cheguei lá, o Elton começou a falar sobre gestão. Cara, aquilo começou a ficar tão claro pra mim. Ele começou a falar dos erros que os empresários cometiam. E ele fez uma pergunta pra plateia. E chegou pra mim e perguntou isso. A pergunta era, quem te ensinou a ser empresário? Aí eu falei, poxa, quem me ensinou a ser empresário? Ninguém. Tô aprendendo, tô tentando aprender, né, cara? Tô no dia a dia aqui, e tal, na luta, na batalha, cada dia matando leão, tentando aprender. Aí ele falou assim, né? E umas três, quatro pessoas respondendo da mesma forma. Ah, ninguém me ensinou, tô aprendendo. Tô aprendendo com os erros, tô tentando aprender, enfim. Aí ele chegou e falou assim, mas peraí. Por acaso, um médico precisa estudar? Precisa. Um advogado precisa estudar? Precisa. Um engenheiro precisa estudar? Precisa. Um arquiteto? E de onde se tirou que um empresário não precisa estudar? Que barbaridade é essa de achar que ser empresário é um título? E aí agora é eu que trago dessa forma, né? A gente pensa que ser empresário basta ir ali pegar o... Se você pegar o seu CPF e vincular um CNPJ, você se tornou empresário. Você recebeu o título de empresário. Verdade. Mas você não sabe exercer a profissão empresária. Então empresário, as pessoas têm que entender que empresário não é um título. Empresário é uma profissão como qualquer outra. E da mesma forma que o médico, o engenheiro, o arquiteto tem que estudar, é um empresário também que tem que estudar. Então quando ele fez aquela pergunta, a minha ficha caiu. Falei, gente, eu estou cometendo um erro básico. Como é que eu posso querer ser médico sem estudar? Como é que eu posso querer ser empresário sem estudar? Impossível. Impossível. Você pode até aprender na prática. Mas fica muito caro se for ver, porque você vai errar demais, vai fazer muita coisa errada. Vai ficar caro, você vai cometer muitos erros e as chances de não dar certo? É gigante. Metade das empresas morre em seu terceiro ano de vida, velho. Essa é a realidade do país. Então se a pessoa está mais preparada para montar uma empresa, as chances de essa empresa quebrar e o empresário ter sucesso são muito maiores. Bom, enfim. Então ali para mim ficou claro o erro que eu estava cometendo. E no final ele foi, além disso, apresentou uma forma de eu aprender a ser empresário. Que foi o CDE, que é o curso de desenvolvimento empresarial. Que é uma capacitação completa em gestão, que foi desenvolvida pelo Elton. Que a gente leva para o Brasil inteiro. Hoje já são 50 mil empresários aí, que implantam esse método nosso de gestão. Que eles aprendem através do CDE. E eu também aprendi. E ali eu entendi o que era ser empresário. Aprendi a fazer gestão. E isso impactou positivamente a minha empresa. Eu estava, como empresa, estava dando prejuízo. Eu tinha uma empresa que eu era um empresidiário verdadeiro. Eu não era um gestor de impacto, eu era um empresidiário. Quem que é um empresidiário? Aquele cara que não tem tempo para nada. Que não consegue cuidar da sua saúde, fazer um hobby. Está sempre apertado, está sempre trabalhando, não consegue tirar férias. Daí surgiu também a nomenclatura que a gente fala muito, esse termo, né? Empresidiário e o gestor de impacto. Então eu deixei de ser um empresidiário e passei a ser o que eu chamo hoje de gestor de impacto. Que é aquela pessoa que consegue gerenciar a sua empresa. Fazer uma gestão que impacta positivamente os resultados da empresa. A todos que estão ao seu redor, que fazem parte daquele negócio. E também a vida dessas pessoas. Não só do empresário, mas de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Por isso que a gente chama de gestão de impacto. Que é aquela gestão profissional. Simples, tá? Quando a gente fala profissional, não é uma gestão complicada. É uma gestão muito simples, numa linguagem simples e um método prático de ensino e de aplicação, né? Você aplica realmente de maneira muito prática o nosso método, que vai gerar impacto positivo. Então esse termo gestão de impacto, resumindo o que é a gestão de impacto? Gestão de impacto é uma gestão profissional que gera resultados positivos na empresa, né? Ou seja, lucro que impacta de maneira positiva a vida do empresário. Para que ele tenha mais qualidade de vida. E aí, gostou desse conteúdo? Então começa a seguir a gente aí. Tem muito mais conteúdo de gestão para você poder se aperfeiçoar.